Deus faz acontecer quando vê que você não tem outra oportunidade, assim como fez na pandemia. Exatamente. Era uma condição diferente, que eu mesmo, eu falo, eu encontrei Jesus na pandemia, não foi em igreja, foi em casa. Mas a partir das pessoas falam, ah, você pode, você viu como você, você pode ter um encontro com Jesus em qualquer lugar, a gente não precisa da igreja. Eu falei, olha, foi uma condição especial, né? A gente pode encontrar com Jesus em qualquer situação, porém, ele sempre, a sua palavra, ele, a presença do Espírito Santo, sempre vai nos levar a congregar, a estar junto com irmãos de fé, porque isso faz toda a diferença para a nossa força. Sem dúvidas, Paulo se encontrando com Jesus, ele não estava nem em casa buscando a Deus, ele estava saindo para matar alguém. Deus é Deus. É o que o Billy Graham fala, ele fala que a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo de nós. É.